Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo para o canal. Hoje eu estou aqui em Paranavaí, aqui no Luiz Cunha, no Ferro Velho. Pessoal, hoje eu tenho para o canal esse Mercedes 1313. Dá uma olhada aí, todo reformado. Está bonito o caminhão, olha. Vou dar uma mostrada boa nele para vocês aqui. Pessoal, esse caminhão, o Luiz Cunha vai pedir nele. Ele vai pôr a carroceria, ele ainda vai pôr a carroceria aqui. Para depois ele vender. Aí com a carroceria ele vai pedir 70 mil. Beleza? Depois eu vou ver se eu consigo funcionar ele aqui, mostrar tudo para vocês. Ele vai querer 70 mil com a carroceria. Olha, vem. Eu não vi a carroceria, mas deve ser carroceria boa, viu pessoal? Ele não vai pôr a carroceria velha nesse caminhão não. Olha como é que está bonito o caminhão. Ele é um 1313, viu? Depois eu vou olhar o motor ali. O pneu. O pneu dele está bom. Não está pneu ruim não, viu? O pneu zão sem câmera aí, olha. Vamos que está bonito o azulão. Azulão está chique aí, galera, olha. A palhada aí a gente está dando trabalho ali para pegar. E aí, galera, o que vocês me falam aí do 1313? 70 mil, viu? Agora, sem a carroceria, eu não sei quanto ele vai querer. Sem a carroceria. Eu não conversei com ele sobre isso aí. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Vou mostrar a interna dele para vocês aí. Olha o chassis. Olha isso. Esse aqui está na cor certa, galera. Esse aqui não pintaram de preto, não. Então, ó, esse aqui tem que trocar alguma coisa aqui, ó. O pneu vem embora dele, vamos pôr ali, hein? Aê, galera, ó. Tudo freio a ar. O cara meteu tinta com vontade, até nas cuícas aqui, ó. O pneu traseiro, galera, olha os pneus. O pneu não estão ruins também, não, tá? O pneuzado está boa. Sem a carroceria, fica bom para filmar. Olha a galera dele, meu irmão. A campanha está... Tudo sem pneu, sem câmera, ó. Aí, ó. Pneuzada, tudo sem câmera. Esse pneu aqui está murcho. O pneuzinho aqui está murcho. Aí. E aí, galera, o que vocês me falam aí? Aí, ó. Pneumático. Funcionando tudo aí, ó. 70 mil com a carroceria, viu, pessoal? Aí, agora, se tiver alguém que queira comprar ele sem a carroceria, aí vai ter que ligar para ele aí. Vai saber quanto ele faz no caminhão aí sem a carroceria. Tá bonito o caminhão, galera. Isso aqui, depois que eu ponhar a carroceria, vai ficar mais bonito, hein? A D20, torna dele aqui, galera. Isso aqui é para ele trabalhar, ó. Tá bonito a D20, hein? Passar aqui. É, esse pneu aqui, esse aqui está condenado, esse pneu. Aí, galera, vê que entrou na dele aí, ó. Ó o barulho, ó o chininho do motor. Bacana, né? Motorzinho Q20B, ó. Ó o caráter dele aí. Só que essa ele não está vendendo, não, viu, galera? Essa ele não vê o que ele usa aqui, dia a dia dele aqui. Aí, pessoal, é. Quero ver o comentário de vocês aí sobre esse caminhão. Ele é um 1313, tá? É um 1313. Ano 79. Vamos partir. O tanque dele não é de plástico. O tanque dele já é, ainda é o, de lata, aquele tancão de lata ainda. Eu acho que o camarada tinha que ter dado uma empapelada aqui, né? Pra não pintar tudo isso aqui. Pelo menos tinha que pintar só o chassi. Mas, ficou bom. A cabina, vamos ver aqui por dentro agora como é que ele tá. Ele tá fechado. Depois nós vamos lá no motor, galera. Deixa eu mostrar esse lado aqui. O pneu da frente também, esse lado tá bom, ó. Deixa eu ver o outro lado. Mostrar aqui. Ele não é frear aqui na dianteira. Vamos ver se a porta de lá tá aberta, galera. Vou mostrar a interna pra vocês. Depois eu vou mostrar aqui o motor aqui. Vamos ver. Tá vendo o vidro, tá aberto. Aí. Ah, ele tá montando ainda, galera. Vai pôr o banco ainda, vai pôr carroceria, ó. Tá? Tá sem o banco ainda. Deve ter chegado aqui hoje. Ó. É, tá montando ainda aqui o caminhão, ó. Tá sem o banco. Ó, os forros de porta tá bom. Teto. Aí, ó. Interclima, não sei se funciona. Acho que não tá não, porque tá sem o reservatório d'água lá fora. Ó, o banco é o pneu. Lá vai eu sentando no pneu. 13, 13 anos, 79, galera. Pode ver o painelzinho dele, ó. Ele não é aquele painelzão novo. Ele é já bem, é o mais antiguinho. 79. Tá bonito, hein? Tá feio não o caminhãozinho aí, ó. Né? Deixa eu ver se eu consigo ir lá no motor, mostrar o motor pra vocês. Sous-sous-sous. Tchau. 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 Bom, deixa eu ir lá ver Tentar abrir o capô ali, galera Vê se eu consigo aqui abrir Sem Ó Vamos ver como é que é aqui Aqui Deixa eu ver que dá uma pausa aqui, tá bom? Aí, pessoal, ó Turbinadinho Ó Direção hidráulica Tá vendo aí, ó? Turbinadinho, direção hidráulica Aí, pessoal, ó Rapaz, tem que ver se alguém funciona esse caminhão pra mim Que eu tenho medo Vou dar uma pausa aqui, pessoal Calçar ele ali Senão o bicho pega Aí, galera, o Luiz Vai funcionar ele aqui Ele tá descendo, tá com o maneco tudo certinho Eu fiquei com medo Né, o cabo Aqui, né, Luiz? Nesse arranque Ah, o arranque Aqui tá filé Ah, é o arranque Me dá pancada nele lá Cadê? Pera aí Tá, são Tem nada aqui? Tem alguma coisa pra bater? Aí, galera, conseguiu Aí, galera, o compressor dele é do grande, viu? Você gosta de mostrar? Aí, galera Ó, o roxo do menino Ó, mas o barulhão bonito, hein? Ó Ó Sobra aí, galera Ó, ele vem sem a tarroceria também, tá? Aí é por essa combinar aí pro ele, beleza? Ó que batista, tudo Valeu, Luiz Ó, beijão Ó, aí galera, ó Caminhãozão arrumado Então, galera, é assim Ele falou que vende sem a carroceria também Mas aí é por essa combinar com ele aí, tá bom? Bom, a carroceria vai pra 70 mil Agora sem a carroceria eu não sei quanto ele vai pedir Aí tem que ver com ele aí Beleza, galera? É isso aí Esse foi mais um vídeo pro canal aqui Tá bom? É... Já quero deixar meus agradecimentos Você que ficou até agora no vídeo Assistiu o vídeo Se você gostou Liga pra ele aí, beleza? Valeu Um abraço Tudo que é de bom E fui!